Bem-vindos! Estamos ao vivo com mais uma corrida emocionante da Fórmula 2, aqui em Montreal, no famoso circuito Gilles Villeneuve. Vamos ao grid para acompanhar a movimentação. Localizado numa ilha artificial no meio do rio São Lourenço, o circuito Gilles Villeneuve é uma pista conhecida por suas chiquenes que forçam a frenagem e suas famosas curvas em um. Correr em velocidade máxima pode levar a decisões por um trício. No moral dos campeões, os pilotos mais experientes costumam dizer que a disciplina é o segredo para se trafegar pela última chiquene da pista. Vamos conferir a ordem do grid de hoje enquanto as equipes fazem os últimos ajustes. Gerrã Daruvala está na pole position e é Daniel Tictum. E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA